Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Povo de Três Lagoas, ao vivo pela sua TVCHD canal 13.1 e pelas apimentadas redes sociais. O programa da família Três Lagoense. TVC agora, sexta-feira, 19 de janeiro. Bom dia, Mari Verdana! Bom dia, Israel Espíndola! Como você está nessa sexta-feira? Nossa, mas que animação é essa? O que aconteceu? Hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira! Muito bom dia para a nossa audiência também! Nossa, você é triste! Eu? Você achou? Uma febrinha? É, meio desanimadinha assim. Vamos ver. É. Está tranquilo, né? Você estava ontem lá no Jeripoca? Não, não fui ontem lá. Eu queria, mas não fui. Não fui, não. Você não está legal. Eu estou ótima nessa sexta-feira, meu amigo. Quero desejar bom dia para você novamente que está aqui conosco, que esteve conosco essa semana inteira, né? Porque a sexta-feira, linda, maravilhosa, chegou e eu estou pronta, Israel, para usar ela. Não vou ler, não. Isso aí não dá. Muito bem, viu? Mas antes de usar essa sexta-feira, vamos aos destaques do programa de hoje. Olha só, calendário esportivo vai ter alteração neste ano. Daqui a pouco vocês saberão o porquê. Quem chega agora é ele, Emerson Willian. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Hoje nós vamos trazer uma reportagem que vai falar sobre o serviço gratuito de recolhimento de animais mortos aqui no município de Três Lagoas. Já, já você acompanha todos os detalhes. E depois da polêmica do jacaré, da capivara, secretário esclarece que não há possibilidade do cercamento da lagoa, tá? Não vai cercar nada, tá? Ok. Tem que se cuidar. Tem que cuidar, ficar de olho. De olho. Respeitar o ambiente dele. Exatamente. E o povo da internet está lá ainda. É? Vai lá para você ver. O sindicato do ódio. Deixa, deixa. Muito bem. Olha, é mais ou menos isso aí. Hoje é sexta-feira, ó. É. Zen. Zen. Tô com a faca aqui, que você vê aqui do Zen. Ei, tá vendo, né? Ah, hein. Quem chega agora com o destaque do setor policial é ele, Alfredo Neto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de um furto de 16 frigobares em uma fábrica de Traslagoas. Crime esse que foi solucionado pelo SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes das ocorrências das últimas 24 horas que foram registradas nas delegacias de Traslagoas e atendidas pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar. Muito obrigada, Alfredo. Olha só, gente, não para por aí. Muita informação. Aposentados manifestam contra a cobrança da contribuição. Daqui a pouco vocês vão saber mais sobre este assunto aqui no TVC Agora. Muito bem, dona Mari Verdã. Sextou. Graças a Deus. Eu tô ouvindo daqui o pessoal de casa falar, graças a Deus. Mas em compensação, o saldo bancário tá zero. Ah não, mas isso daí, depois do dia 5, já não tem mais nada? Acontece. Não sei o seu, o meu não tem mais nada. Acontece, dona Mari, que na outra semana, nós estamos chegando perto do pagamento do IPVA. Uhum. AI. AI. IPTU. Não, IPTU ainda é em março. Ah, mas já tem que pensar. IPVA. IPVA. AI. Exatamente. Mas você sabe que tem uma solução pra tudo nessa vida, né? Sério? Sim. Não pra mim e nem pra você. Ah, não acredito. Esquece. Pra mim e pra você não. Mas pro pessoal de casa, nossa audiência, que acompanha a TVC, a Cultura FM, a Band FM. Gente, chegou aí ano novo, contas novas do Grupo RCN. Muito fácil. Uma promoção fácil, 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 pra você participar. Pá, se você já tá sentindo aí a pancada no seu rim, meu amigo, faz o seguinte, faça uma foto do seu IPVA e mande para esse querido telefonezinho que vai surgir aqui na sua tela. 673-509-7500. Quando ele quiser, ele vai aparecer, porque também tem vida própria. Não, é sexta-feira, ele tem muitas coisas pra fazer. Olha, vem, filho, aparece. Calma. Enquanto isso, IPVA. Tá, você vai tirar a foto e vai mandar... Aí, chegou. Ô, chuchuzinho, demorou, né, queridinho? Não precisa saber, ele tá cansado. Ele tá cansado, são muitas mensagens, Israel, que ele está recebendo. Ô, coisa linda. Não só aqui de Três Lagoas, mas também da região. Muito bem. Então, você vai mandar a foto do seu IPVA. Ou do seu IPTU. Do seu IPTU para esse número aqui. Ou dos dois. Junto com a frase... IPVA ou IPTUI. Exatamente. Pronto. E aí, já cruza os dedinhos, chama a sorte, fala, vem, vem. Me deu, rapaz. Ah, eu não posso, né, tá bom. Vem, sorte. Aí, eu não posso. E aí, o grupo RCN vai lá, ó, vai quitar pra você, não vai parcelar, não. Vai quitar pra você o seu IPVA. Agora, você imagina a rica, onde o IPVA dela é R$2.800,00, do lindo carro que ela tem. Ai, Deus. Aí, chega assim, o IPVA, ela fala assim, toma, tá pago. Mas eu não posso. É assim que nós iremos fazer isso pra você. Ó, mas se o seu IPVA ou o seu IPTU for mais de R$5.000,00, como o do Israel Spindle, você pode mandar também. Não tem valor, você pode mandar aqui pra gente. Tá bom? E morreu. E morreu. E morreu. Muito bem, dona Mari Verda, é a promoção Ano Novo. Contas Novas. Viu? E o grupo RCN sempre de braços abertos pra vocês, pra ajudar. Então, mande pra nós aí a foto do seu IPVA e do seu IPTU. Quem sabe você não será sorteado em toda a programação. Band FM, Cultura FM e TVCHD, canal 13.1, onde eu e ela, ela e eu, habituamos com certa frequência de segunda a sexta-feira. Ô, amigo, sabe o que eu queria te falar? Já que a gente tá falando de promoção, tem um pessoal lá na sua rede social perguntando da outra promoção? Qual? Porque, assim, a da Casa dos Sonhos. Calma. Não, mas eu só tô te falando isso porque lá no meu Instagram o pessoal tá perguntando. Porque tem coisa que a gente não pode contar ainda. Ah, tá. Entendeu? Tá bom. Quando a gente fala baixo, assim, as pessoas querem ouvir. Ah, tá bom. Daqui a pouco a gente vai falar da promoção pra realizar seu sonho. Uma casa. Exatamente. Mobiliada. De início. De internet. Você que está aqui na TVCHD, canal 13.1, se não segue ainda as nossas redes sociais, você pode ir lá. Tanto no Facebook, quanto no Instagram. Pois é. Facebook.com.br.jpnusms. Facebook.com.br.cultura.tvc. O Instagram é o mesmo endereço. Então, você vai ficar lá de olho nas nossas postagens. De botulco. Nessa notícia, né? Informação. Porque nós já soltamos essa semana. Não sei se foi ontem, mas já soltamos em outros dias também. Ontem. Foi ontem, né? Antes de ontem também. Algumas informações da promoção. Transantonte. Transantonte. Segunda-feira também. Nós postamos, então, informações da nossa promoção. Por lá, então, você vai acompanhando. Tem muita gente que já sabe que tem que comprar nas empresas parceiras, né? Muita gente. Então, você já vai olhando lá pra saber como que vai funcionar a dinâmica, tá bom? Pra você que tá em casa, sentadinho no sofá, ou tá aí já batendo aquela marmita já pra dentro, que bom que você está conosco, porque começa agora... O TVC Agora! Vamos que vamos! TVC Agora! A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior pet center do MS estará pertinho de vocês, na rua Doutor Munir Tomé, quinhentos e sessenta e seis, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora, www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. Volta às aulas, lojas de... Variedade em material escolar e com os melhores preços, é só nas lojas de... Cola branca de R$ 3,49 por R$ 1,99. Giz de cera com 12 unidades, Acrilex, só R$ 4,99 cada. Caneta hidrográfica Léo Léo, com 12 unidades, por R$ 4,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas, lojas de... Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, num novo endereço, Avenida Total do Garcia, 20.000 a 3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial pra você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida e não se esqueça que final de ano tá aí. Vem aqui e conferir os produtos e as novidades pra deixar a sua casa, o seu escritório, o seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Atenção Três Lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. D.V. C. Agora. E chegamos em mais um final de semana com muito calor aqui em Três Lagoas. Gente, tá abafado. Vocês não têm noção. Bom, quem tá aqui sabe, né? Quem nos acompanha das redes sociais, da live, gente, tá muito quente. Hoje nós já amanhecemos na casa dos 25 graus. E segundo o Instituto de Meteorologia, a máxima hoje aqui em Três Lagoas é de 37. Mas eu não sei não, porque agora, ó, 11 horas da manhã, já parece que tá 40 graus lá fora de tão calor que tá aqui. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tava o tempo hoje de manhã. Imagens feitas pelo nosso amigo Ricardo Vinícius, né? Olha aí, Três Lagoas já com sol, né? Um sol pra cada um aqui, tempo aberto aqui em Três Lagoas também. Algumas nuvens, né? E a tarde tem previsão de chuva em áreas isoladas. Gente, tá muito abafado. Amanhã, sabadão, as temperaturas continuam lá em cima, né? Até mais quente que hoje. Porque, olha, hoje já falei a máxima pra vocês. Amanhã, a máxima, se eu não me engano, será de 38 graus. E tem previsão de pancadas de chuva também, tá? Não na maior parte do dia, mas no final da tarde tem possibilidade em áreas isoladas. Vamos conferir, então, aqui no nosso painel como que fica o tempo nesse final de semana. Olha só, Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 24 e máxima de 38 graus. Maior parte do dia tá nublado, né? O sol tá escondidinho ali, mas muito calor, olha, 38 graus. Em Água Clara, por lá tá mais quente ainda. Mínima de 26, máxima de 39 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 26 e máxima de 38, com possibilidade de chuva também no período da tarde. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 37. Inocência, mínima de 24 e máxima de 38 graus. Então, tem chuva, clima abafado, mas também muito calor, viu, Israel Espindão? Meu Deus! Muito calor e calor de verdade. Ai, mano! Lá fora a sensação térmica, pra mim, já tá nos 49 graus. Ai, mano! De tão calor que tá. Mas deixa eu só consultar aqui, vamos ver. Rapidinho. Aqui, ó, na minha tela, meu senhor, eu já coloquei pra 37 graus. Que coisa! Gente, nessa semana nós tivemos ataque de capivara na Lagoa Maior. Tivemos aí também o pessoal vendo jacaré. E isso tem gerado alerta e questionamento. Por que que a Lagoa Maior não é cercada? Você é a favor ou você é contra? No portal RC67 tem uma enquete. Corre lá e vota. Vamos acompanhar na reportagem. Esse é o segundo ataque de capivara a pessoas registrado na Lagoa Maior, em Três Lagoas. No ano passado, uma mulher foi atacada e mordida por uma capivara ao passar a mão no animal. Agora, uma criança de 4 anos também foi atacada por uma capivara. O secretário do Meio Ambiente, José Mauro de Grande Júnior, orientou que as pessoas não se aproximem tanto dos animais silvestres. As capivaras nossas aqui da Lagoa são acostumadas com as pessoas, mas a gente não pode deixar de lembrar que são animais silvestres. E a gente acredita que, de algum modo, ela se sentiu ameaçada, por isso que ela atacou. Porque a capivara tem medo, ela sai fora, tem medo humano, tanto aqui na nossa Lagoa como no habitat natural dela. Então, ela corre do humano, ela tem medo. Por algum motivo, de algum modo, ela se sentiu ameaçada, por isso que ela ouve o ataque. A gente vem até reforçar que animais silvestres não podem ser alimentados, passar a mão, a pessoa se aproxima demais para passar a mão, para querer tirar foto. Isso aí não pode. Atualmente, a Lagoa Maior conta com cerca de 100 capivaras que são monitoradas e controladas pela Secretaria do Meio Ambiente, com autorização do IBAMA. A Lagoa Maior já chegou a ter mais de 200 capivaras, mas devido ao excesso, parte delas foram remanejadas para uma área de reserva. O secretário do Meio Ambiente adiantou que não existe a possibilidade de retirar todas as capivaras da Lagoa. Já foi retirado, fica um tanto que é para deixar, e não tira, as lagoas estão no habitat delas aqui. Então, se elevar muito o número de animais, vai criando, vai criando, a gente faz junto ao IBAMA de novo, é notificado. O tanto que vai retirar é levado para a área. No caso, a última retirada foi levada para o Parque do Pomo. Elas até embelezam, muitas pessoas que vêm de fora, que é ali, que é ver tirar foto, mas a gente sempre pede, né? Tira foto de longe, não precisa chegar perto, não vai, são mansas, as pessoas estão fazendo caminhadas, estão lá, não vai querer passar a mão, que é o animal silvestre. Você tem um cachorro animal, a gente vê muito isso nas reportagens, né? Tem um cachorro, o cachorro está ali e nunca avançou ninguém, nunca mordeu ninguém. De repente vai, chega uma família de fora, uma criança vai, passa mal, o cachorro morde. É um animal doméstico, né? Agora imagina um animal silvestre. Então a gente pede para não, só olha, observa de longe que é bonito, mas não chega perto, não passa a mão. Diante de ataques de capivaras e até mesmo de pessoas mexendo com os animais, com as capivaras e jacarés na Lagoa Maior, além de capivaras que já foram atropeladas ao atravessarem a Avenida Aldair Rosa de Oliveira, muito tem se comentado sobre a possibilidade do cercamento da Lagoa Maior. Entretanto, o secretário do Meio Ambiente descarta esta possibilidade. A Lagoa, você veja bem que a área que vai ficar, ela vai ficar praticamente na área dentro de água, né? Porque tem a pista caminhada próxima ali, então, tipo assim, fica inviável você cercar ali. Onde vai ter esse viado, vai ter que acabar com elas, né? Não vai ter o espaço livre delas, né? Então isso é uma polêmica, assim, que praticamente está, não vai haver esse cercamento, tá? Essa possibilidade. É, não vai ter não. Assim como as capivaras, o secretário ressalta que o jacaré que tem aparecido na Lagoa Maior está sendo monitorado. Isso aí está monitorando, a gente está vendo ele, né, como que está se portando ali, mas não chega perto, né? Já teve relato do pessoal à noite, com lanterna, né, na madrugada aí, chegando perto, focando o jacaré para tirar foto. Então é perigoso, a gente pede para não fazer isso aí. Mas volta e meia ele some, daqui a pouco ele aparece. Então a gente está monitorando para ver como que vai existir, tem mais ou não, a gente está procurando ainda. Muito bem, lembrando que a enquete ainda está no portal? Favor ou não, o secretário descartou. Agora sim, gente, vamos, tá, eu não ia comentar porque já falou, já falou, já falou. Pode ficar tranquilo, Natan. Já cansou de falar, tá? Temos que aprender a conviver com os animais. Lagoa Maior é o habitat deles, não seu. É deles. Sobre a capivara, a criança estava brincando. A criança não foi lá puxar o rabo da capivara, a criança não foi lá puxar a orelha, não foi. Aquele primeiro ataque, sim. Você já esqueceu, né? É, eu sei, eu sabia. Eu sabia. Não lembro nem o que almoçou ontem. Tem ideia do ataque do ano passado. Dessa vez, a criança estava brincando. Correu, a capivara atacou. Gente, temos que ter conscientização. Pais, vai levar as crianças, levem as crianças para a Lagoa Maior. Vou levar a Isabela e o Natan lá para brincar lá no parquinho da Lagoa Maior. Esse final de semana. É, o pai deles vai brigar comigo, Mário. Mas eu vou ficar de butuca lá, de olho. Para não mexer com o bichinho que está lá quieto. Pronto? Muito bem. Vamos para Campo Grande, então, agora, direto dos estúdios da CEP. Olha o Gerson. Vai sofrer aqui, meu amigo. Rapaz, está pronto. Ô, Gerson. Você também adotou agora esse estilo de só usar preto? Camiseta preta? Steve Jobs? Aqui está... Rapaz, mas eu vou te falar, viu? Não, aqui está um tal de agora, só uso preto. Porque o meu guarda-roupa fica mais fácil. O Malemar tem duas camisetas, o que é que faz? Agora eu uso preto. Brincadeira, viu? É falta do que fazer, não é não, Natan? Só uso preto. Você também, seu Gerson? Precisa ficar se preocupando em combinar roupa. O preto combina com tudo, você já pega e sai de casa, já. Ai, meu Deus do céu, Gerson. Eu esperava tudo, Gerson, mas não isso de você, meu amigo. Olha só. Eu quero saber de combinar. Eu pego a primeira lá e vai essa mesmo e pronto. Muito. O que está fazendo? Não, mas não tem nada a ver isso aí que estão fazendo. Não tem nada a ver. Gerson Vassoufi, de preto ou de black, né? Fechando a semana. O destaque aí de Campo Grande, meu amigo. É brincadeira, tá, Gerson? Só brincando. Para entreter o nosso povo de Três Lagos. Vamos lá, com o destaque. Eu sei, sim. Bom dia para vocês, para todos aí. Olha, eu duvido que você não liga para combinar roupa, não, porque você está sempre muito elegante aí no TVC agora, apresentando. Então, eu tenho lá minhas dúvidas se você pega qualquer roupa e sai mesmo de casa. E não liga se está combinando, não, viu? Mas partindo para o nosso assunto de hoje, é uma informação que veio do DETRAN, né? O Departamento de Trânsito aqui de Mato Grosso do Sul. E é um aumento que mostra aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Um aumento que representa como o nosso trabalhador aqui em Mato Grosso do Sul está se reinventando profissionalmente para continuar no mercado de trabalho. O DETRAN registrou um crescimento de 13% no número de pedidos para incluir a observação da E.A., que é a Exército de Atividade Remunerada na CNH. Então, muitas pessoas estão agora pegando essa CNH remunerada para se manter no mercado de trabalho, seja como motorista de aplicativo ou motorista terceirizado. Esse aumento de pedidos na categoria A, D aumentou em 36%, seguido de 24% na categoria D, 9% na categoria AC e 8% nas categorias D e AE. A gente sabe que também os caminhoneiros estão, inclusive, nessa CNH remunerada. Então, o trabalhador aqui em Mato Grosso do Sul realmente se mantendo no mercado de trabalho como pode. Essa observação da CNH remunerada é necessária para quem tem algum tipo de retorno financeiro na condução de veículos, seja para transportar pessoas ou bens como taxistas, motoristas de ônibus, caminhoneiros ou mototaxistas. Nós ouvimos, inclusive, a gerente de exames de habilitação do DETRAN-MS, que é a Lina Zenave, e ela disse, ela alerta que quem trabalha com transporte, tanto de pessoas quanto de cargas, é obrigatório ter essa observação de CNH remunerada no seu documento, tá? E só deixando aqui, para finalizar a informação, deixar os valores, tá? O valor para renovar a CNH com atividade remunerada, atualmente, Mato Grosso do Sul, é em média de 545 reais. Já para quem não tem atividade remunerada, a CNH sai no valor de 344 reais, também, numa média de valor. Então, essa é a informação que veio do DETRAN e estou levando para vocês hoje em Três Lagos, sabe? Muito bem, seu Gerson. Cresce, então, o número do pedidos aí para a CNH remunerada. Ô, Gerson, vamos falar do clima aí para o final de semana em Campo Grande, porque aqui, meu amigo, o maçarico do Pedrão, lá de cima, está ligado no 12, viu? Ô, calor! Vou te contar, rapaz do céu. E por aí na capital? Olha, por aqui o calor continua, Zé. A gente teve algumas chuvas no final de semana e na segunda-feira, no início da semana ali, mas agora a gente já está no calor e a expectativa é que esse calor continue também nesse final de semana aqui na capital. Vai ser um final de semana de sol aqui em Campo Grande, tá? Hoje, sem probabilidade de chuva, 25% de chance. Essa chance, ela tende a diminuir aí durante o passar do dia. A máxima prevista para hoje é em 34 graus, mínima de 23 graus e agora aqui em Campo Grande faz 32 graus aqui na capital de Mato Grosso do Sul. Muito bem, seu Gerson Vassou. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho e um bom final de semana. Segunda-feira a gente se vê aqui nesse mesmo horário. Combinado? Combinado, Zé. Bom trabalho para você, sempre elegante aí no TVC e bom dia para todas aí de Três Lagoas também. Só porque ele falou elegante, o diretor foi e cortou a imagem, né? É inveja, vou te contar, Dona Mário Verdeira. Ô povo invejoso! Não aguenta você! Deixa eu... Ó, o Gerson vai desligar a câmera dele lá. Ele está aqui. Calma, Gerson, você está com... Desligou. Mas o Gerson falou, água parou. Sempre elegante and fino. Tá, Dona Mário Verdeira? Você que fica aí falando as coisas. Elegante and fino. Muito bem, aqui ó, a gente segue com o TVC agora. Ô diretor, parece que tem um vídeo agora para falar de algo de novo, né? No nosso programa. Vamos conferir então. São Três Lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo ótico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Olha só, deixa aqui, diretor. Instituto Visão Solidária, chegando aqui em Três Lagoas, dia 6 de fevereiro aí. A grande inauguração, mais de 2 mil modelos e o preço realmente em conta. Na rua João Carrato, no centro de Três Lagoas. Instituto Visão Solidária. Voltamos aqui para o nosso noticiário. Animais que são encontrados mortos na rua ou até mesmo os pets que vivem em residências, quando morrem, devem ter uma destinação correta do corpo para evitar danos ao meio ambiente. Aqui em Três Lagoas, há um serviço que faz este recolhimento de forma gratuita. Confira na reportagem do Emerson William. Priscila era tutora da Lilo, uma cadelinha da raça Pinscher de 7 anos. No ano passado, um trágico acidente causou a morte do animal, como ela conta. Quando o meu tio foi guardar o carro na garagem, foi sem querer, ela entrou por baixo do carro e ele não viu. Aí quebrou uma dessas patinhas aqui e durou uma semana. Levamos o veterinário e tudo, só que depois de uma semana ela acabou não resistindo. Então, na hora que eu vi que ela morreu, eu fui a que mais chorei e tive que embalar ela. Eu que fiz todo esse procedimento era da família, né? Priscila recorda as boas lembranças dos momentos quando o Lilo estava viva. Todo dia que eu chegava do serviço, ela não deixava eu nem conversar com os vizinhos, porque ela sabia que era o horário que ela ia comer. Ela teoricamente era do meu primo, mas ela me escolheu como dona. Então, ela não deixava eu conversar, tinha que entrar para poder almoçar, porque ela sabia que era o horário que ela ia comer. Então, os horários, às vezes, se eu ia comer alguma coisa, ela sabia que eu ia por ração, alguma coisa, comidinha para ela. Mas ela sabia, o horário do almoço era nítido, eu não podia conversar, porque ela já saía na rua, ficava batendo na minha perna até eu entrar. Ou, às vezes, quando ela, ela era de ficar muito dentro de casa, mas quando ela saía na rua e, às vezes, a gente não via, ela ficava andando no portão de um lado para o outro, quase arrancava o nosso portão grandão, aquele de abrir, quase arrancava, não sei como. Batia lá, fazia um barulhão, aí eu sabia que ela estava na rua e eu tinha que colocar ela para dentro. Ela conta que recorreu à prefeitura para solicitar a remoção do corpo de Lilo através do serviço de recolhimento de animais mortos. Só de saber que o corpo de Lilo teve uma destinação correta já é um alívio, como conta a Priscila. Fico muito feliz. E fico feliz, assim, poder passar essa informação para a população também, quem não tem conhecimento. Porque antigamente não existia esse serviço, ou jogava um animal num terreno baldio, ou você enterrava, ou ter que pagar uma clínica veterinária. E hoje você consegue esse serviço gratuitamente. Então, sem contar que não vai ter um bicho exposto num terreno, porque às vezes a gente passa na rua e sente aquele cheiro de animal morto que alguém jogou lá. E, então, para nós, munícipe, é muito importante isso. E a divulgação, né? Que realmente eu não tinha conhecimento e foi atrás de informações que eu obtive essa informação. O serviço é realizado de forma gratuita para toda a população. Atualmente, a empresa terceirizada San Cristo, especializada em destinação correta de resíduos das unidades de saúde, é também a responsável por fazer o recolhimento do corpo do animal, seja em residências ou em caso de acidentes que causem a morte destes nas ruas. A diretora de meio ambiente, Maísa Costa, orienta sobre quais animais podem ser recolhidos pelo serviço. São animais de pequeno porte, né? Na maioria das vezes são cachorros e gatos. Nós temos umas características específicas aqui de Três Lagoas, onde acontecem as nossas capivaras, né? Na região da Lagoa Maior e das outras lagoas. Mas, na maioria das vezes, sim, são os animais cachorros e gatos. Eles são acondicionados temporariamente aqui no município, em câmeras frias. Para a posterior destinação final, em alguns casos, tem o prévio tratamento, para depois, sim, ir para a incineração. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no ano de 2023, foram recolhidos, em média, 15 toneladas de animais mortos de qualquer espécie de pequeno porte aqui no município de Três Lagoas. Os animais atropelados em vias urbanas são as maiores ocorrências registradas pelo serviço de recolhimento, segundo a Secretaria. A diretora assegura que a destinação correta é um anseio da saúde pública. É imprescindível esse serviço, né? Tanto do ponto de vista ambiental, quanto de saúde pública. Porque a gente percebe, aqui em Três Lagoas, ou de forma cultural, ou mesmo por falta, às vezes, de conhecimento desse serviço, o descarte irregular. De qualquer tipo de resíduo, a gente observa, né? Infelizmente, aqui em Três Lagoas, tem muito descarte regular de qualquer tipo de resíduo em terrenos baldios, ou próximos a algum curso d'água. A gente pode dar o exemplo das lixeiras de acesso aos ranchos, onde há coleta convencional. Há muito descarte irregular de outros resíduos, inclusive de animais mortos. Então, este serviço, ele vem para atender não só o anseio de melhoria de qualidade da saúde pública, assim como do meio ambiente, para não há essa contaminação do solo. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, a pasta já notou uma queda no número de animais mortos descartados de forma indevida por tutores em terrenos no espaço urbano, mas que o problema ainda persiste. É considerar o crime ambiental a pessoa que se desfizer do corpo de um animal de forma incorreta, podendo o responsável ser preso ou multado. A diretora de meio ambiente detalha sobre quais problemas este crime pode causar em curto prazo. É um corpo, né? Matéria orgânica está lá, vai entrar em decomposição, vai atrair vetores, vai... O cheiro forte. Então, por isso que a gente pede, né? Colaboração da pessoa de não fazer esse descarte, porque, infelizmente, é qualquer tipo de resíduo que vai estar em contato com o solo, que vai se decompor, que vai infiltrar e que pode gerar, sim, a devida contaminação, tanto do solo quanto das águas subterrâneas. Para ter acesso ao serviço de recolhimento, o interessado deve entrar em contato direto com a empresa San Cristo através do telefone 6735243908 ou pelo WhatsApp 67996319458. Tá aí, então, né? Serviço de Utilidade Pública. Mari Verdana. Você não tá legal hoje, Mari Verdana? Não, agora eu tô aqui pensando pra te aguentar com esse negócio de elegante do gesto. Gerson, eu vou te convidar... Na Três, na Três, na Três, na Três... Eu vou te convidar a vir aqui pra Três Lagoas, fica trabalhando uma... Essa semana que vem, todos os dias o Israel vai falar assim... Elegante. Tô nem aí, tô elegante, tô nem aí. Não, não vou falar... O Gerson falou que eu sou elegante. Não é, não é, Doni. Elegante, com Y no final. And, fino, P-H-Y-N-O, fino. Elegante e fino. Tá bom, então. Opa, eu estou aqui. Muito bem. Ai, meu Deus. Não foi no Guereroba, né? Por isso que tá assim com dor de cotovelo, né, menina? Dor de cotovelo? Ah, com dor de cotovelo aí. Jamais. Lojas masculinas estão prontas para desfilar aí, a moda masculina. Elegante. Só não me vê com essa cara de camiseta preta. Ah, que frescura. Isso aqui é o quê? Mari, camiseta. Não, a gente tá falando de cor. Você tava falando que o Gerson veio de preto, porque aqui todo mundo é preto. Porque agora, não, não é todo mundo. O que que acontece? Agora tem alguns homens por aí que, ai, mudei meu guarda-roupa. Coloquei só camiseta preta. Mas por quê? Eu tenho a sensação de conhecer. Pra não ficar perdendo tempo, escolhendo. Eu tenho a sensação de que ele está falando de uma pessoa próxima. Ah, pegar o cabo da enxada pra trabalhar. Ah, rapaz. Gente, 3509-7500. Nosso WhatsApp. Aproveita pra falar se o Israel está elegante ou não. Assim, mas toma cuidado porque semana que vem ele vai só falar que ele está elegante. Não. Mas pode interagir aqui conosco. Não, pega o WhatsApp aí pra mandar o IPVA. Eu tô preocupado em pagar meu IPVA. Também. Se eu tô elegante. Eu quero ficar feio, mas com as contas pagas. IPVA. IPT. U. 3,5,0,9. E morreu. Não morreu não. Tá trabalhando pra pagar o IPVA ou o IPTU. Ô, Jesus Cristo. Não morreu. E morreu. Eu queria ter dinheiro assim, pagar. E aí sou eu. Não morreu. Depois de pagar o IPVA ou o IPTU. E morreu. Não morreu. Vai trabalhar pra pagar. Você não pode morrer agora não. Nem pra isso eu presto. Não. Pode morrer agora não. Tá cheio de boleto lá. Preciso pagar tudo sim. Não. Não pode morrer agora não. Tem que trabalhar primeiro. Vou te contar, viu. A vida do pobre é uma desgraça. Nem pra morrer não presta a peste. Já a vida do rico. Como é bom ver o rico viver. Não sou eu que estou elegante. Mário Verdun. Mário Verdun. Mário Verdun. O rico sempre é ele que é. Tch. Com o Y. Com o Y no final. Muito bem, Mário Verdun. Chega de conversa. E fala da promoção. Rapidinho. Se pouco. Manda a foto. Ano Novo. Contas Novas. 3509-7500. IPVI. IPTUI. Mandou a foto. Escreveu embaixo. Pronto. Cruza os dedos. E acompanha em nossa programação. Quem sabe você não será o sortudo ou a sortuda. E é pagamento à vista, tá? Não tem essa de parcelar, não. É ali, ó. No cash. Dinheiro. Money. Nica. Real. Entendeu? Eu ia falar quinta. É Nica. É Nica, menino. Meu Deus do céu. Muito bem. Ano Novo. Contas Novas. A nova promoção. O Grupo RCN vai sortear aí um IPVA, um IPTU. É, um IPVA, um IPTU. E vai pagar pra você. Mande pra nós quanto antes. Vai que, né? Vai que é o sorteado. Então. Sério? Boa sorte. No próximo bloco tem. Ou se tem. Pulseira. De prata. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Esse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros, 15 histórias de superação, 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana, que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova, que engajou nas redes sociais. E o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo, pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio, transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques. Que acreditou. Comprou nas empresas parceiras. Enviou vídeos. E mostrou que com persistência, paciência e humildade, se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu, que colaborou, que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez, ou se lutou, lutou, mas não conseguiu, não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show, Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? Atenção, três lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de dois mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas Lojas G. Mochila Juvenil Costas de R$ 39,99 por R$ 24,99. Caderno Universitário 15 matérias de R$ 32,99 por R$ 21,99. Mochila Costas Notebook só R$ 69,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 19,99. Ômega 3, 25,99. Talcão Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas, agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro, 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Agora está na hora, deve ser agora. Está na hora do Pulseira de Prata. DBC agora. Muito bem, Pulseira de Prata, as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Já vamos acionar ele, o repórter Alfredo Neto, que está nas ruas de Três Lagoas. Ô Alfredo, a gente vai falar aí de uma fábrica que teve aí os 16 frigobares furtados no mês de dezembro. E o caso foi registrado na DEPAC. O inquérito policial foi aberto para investigar o caso. E nesta quinta-feira, a Polícia Civil conseguiu identificar este homem. É isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Inquerto é esse que segue em Segredo de Justiça. E tivemos acesso com exclusividade aonde 16 freezers foram furtados dessa fábrica no mês de dezembro. Dia 22, para ser específico. E três acabaram sendo recuperados. Um estava em um salão de beleza no bairro Guanabara. E dois estava com um homem de 23 anos que estaria vendendo esses freezers junto com a esposa. A Polícia Civil, por meio do SIG Setor de Investigações Gerais, conseguiu informações de que um casal estaria vendendo esses freezers. E que esses freezers teriam sido adquiridos de forma ilícita. Pensando aí em esclarecer os fatos, a Polícia conseguiu a identificação desse casal. Foi até a residência deles, que fica na rua Yamaguchi Canquite, no bairro Jardim Carioca, próximo à UPA. Aonde, em conversa ali com os vizinhos, ninguém foi encontrado na casa, mas em conversa com os vizinhos, os policiais descobriram que um salão de beleza no bairro Guanabara teria comprado um desses freezers. E dentro do imóvel, os policiais teriam encontrado ali na garagem, visto da fresta do portão, uma das embalagens desses freezers no chão. Os policiais foram até esse salão, na rua Antônio Jeremias, conversou com a dona do salão, que relatou que teria comprado pelo valor de R$ 2.000,00, pago R$ 600,00 à vista via PIX, ainda deu o comprovante do pacamento para os policiais e disse que os R$ 1.400,00 restantes, ela iria pagar mediante negociação de serviços prestados à esposa do suspeito, como cabelo, maquiagem, unhas, esse serviço aí conhecido como escambo. Durante essa conversa, a esposa do suspeito foi até o local, conversou com os policiais, mandou mensagem disfarçadamente para alguém e foi com os policiais até a residência na Yamaguchi, onde estariam esses freezers. Chegando no local, não havia nada, nem a embalagem que os policiais teriam visto minutos atrás, estava mais no local. Orientados que o suspeito deveria se entregar à polícia e esclarecer os fatos, ou mesmo conversou com os policiais por telefone e disse que iria esclarecer tudo. No final da tarde de ontem, ele foi acompanhado de um advogado até a delegacia do SIG, aonde não disse nada, preferiu ficar em silêncio e devolveu mais dois freezers, dois freezers que estariam em posse dele. Agora são três freezers recuperados e a polícia quer saber onde estão os outros 13. E a empresa, a dona desses freezers, nos disponibilizou imagens desses freezers para a gente alertar a população se ver em algum local. Esses freezers ligaram no telefone 90 ou para a polícia civil, ou então denunciar quem estiver vendendo freezers como esse no mercado negro, com preço aí abaixo do mercado, porque a polícia já tem as imagens, tem as fotos com o número de série e as notas fiscais, está à procura desses freezers e quem comprou pode responder também por receptação, Israel. Bom, Alfredo, vou até pedir para o diretor novamente colocar as imagens na tela. Alfredo, a gente está vendo aí que são freezers, tem aí a logo de marcas famosas, de bebidas famosas, e aí é claro que vai ter aquela pessoa que vai querer tirar proveito, porque isso aí com certeza já está no mercado negro, sendo oferecido por um valor muito abaixo do que é praticado, tá? Aí o cara, o espertão, né? O espertão fala, olha aí, vou comprar um freezer da marca, tá, olha só, toda adesivada, bonitona, não é feia, né? Muito bonita. Só que, meu amigo, isso aí é produto oriundo de furto. Então, se você comprar mais barato, você também está participando de um crime de receptação. Aí, como é muito fácil identificar um freezer como esse, a polícia civil, os investigadores do SIG, que já estão nas ruas, faz há muito tempo, vai encontrar e lá vai você, o espertão, o cara esperto, preso por receptação. Na verdade, vai responder. Não é mesmo, Alfredo? Vai responder sim, a polícia tem meios de chegar nessas pessoas, já que as negociações foram feitas por aplicativo de celulares, foram feitos ali contatos, orçamento, pesquisa, oferecimento, postagem nas redes sociais. Então, dá um pouco de trabalho, mas a polícia civil vai conseguir identificar aí as pessoas que compraram esses aparelhos aí, esses freezers, esses frigobares, para utilizar. Aquele que pensou que iria levar vantagem, deixar o ambiente comercial um pouco mais elegante, levando vantagem, pagando o menor preço, ou aquela pessoa que pensou em ter uma área gourmet, estilizada em casa, infelizmente vai acabar ganhando uma dor de cabeça, se não procurar a polícia, devolver esses produtos e colaborar espontaneamente, porque é claro, numa situação dessa, colaborando espontaneamente, a pessoa acaba ganhando um pouco de bônus aí com a justiça, Israel. Alfredo, só um minuto, tá? A Mari vai dar um recado, eu quero conversar com você ainda hoje, com você ainda no programa agora, de um outro fato, mas você aguenta aí, segura aí, porque a Mari Verdam está chegando aí com uma ótima dica para você. Exatamente, para você aqui de Três Lagoas, porque chegou a sua vez de ter experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível, presta atenção, 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês, nos três primeiros meses, isso mesmo, gente, 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês, é a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming, então corre, aproveita que ainda dá tempo, viu? Uma oferta imperdível, 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês, nos três primeiros meses. Você não vai e não deve ficar de fora dessa, né? Pega o seu telefone agora e ligue para 0800-720-1234 ou acesse também claro.com.br e vem para Claro fazer o seu Multiclaro, porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Agora sim, vamos lá voltar para o Alfredo Neto. Ô Alfredo, não estávamos no roteiro, é claro, mas eu vou aproveitar a sua participação, porque o senhor é do setor. Hoje, pela manhã, nós tivemos aí a troca do comando, né? Inclusive, diretor, se as imagens estiverem prontas, a gente pode já passar a troca do comando do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. Alfredo Neto. Isso mesmo, Israel. Hoje foi feita aí a graduação do Coronel Assis e agora, com o novo comandante, o quinto GBM está fazendo aí, já fez a festividade, a cerimônia de posse do novo comandante e agora o Coronel Assis segue para Campo Grande, aonde vai ser empossado em um novo setor. Essas trocas ocorrem rotineiramente, a cada dois anos é um período estipulado para que os graduados acabem passando pelo interior e depois, posteriormente, adquirindo aí graduação para seguir para a capital ou então para outros postos que precisam de um comando superior de um posto mais elevado. Hoje, a cerimônia teve a presença do comando da Polícia Militar, do prefeito, também de autoridades do município, como vereadores, secretários, entre outros empresários e, é claro, a população que foi prestigiar, já que o Corpo de Bombeiros, além de prestar esse serviço de resgate e também de combate às incêndio, presta serviço social em Transagoas com outras áreas, como o Projeto Bombeiros do Amanhã, entre outros que visam capacitar as crianças para um futuro melhor, para se tornarem homens decentes. E assim, o Corpo de Bombeiros com o Novo Comando pretende tanto manter essas assistências sociais que mantém com instituições, como também o bom atendimento à população e à modernização, já que nessa troca de comando, a corporação visa trazer para Transagoas também experiências e know-how de militares que estavam em outros postos, em outras cidades, e possa corroborar para o crescimento do 5º GBM e também dos militares que ali estão empregados na missão em salvar e proteger a sociedade de Israel. Está certo, Alfredo. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo final de semana para o senhor, que não tenha tanto trabalho, né? Mas sabemos que final de semana é onde o bicho pega. Até segunda-feira, Alfredo. Obrigado aí pelo trabalho, pela cobertura do setor policial e seja bem-vindo o Tenente Coronel Rafael, que assume o comando a partir de agora do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Na segunda-feira, já no primeiro telejornal, o RC Notícias, uma reportagem completa sobre a troca do comando do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Agora é o seguinte, vou tomar uma água, organizar aqui a casa, porque tem muito mais TVC Agora nesta sexta-feira. Não saia daí, não. TVC Agora Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 19,99. Ômega 3, 25,99. Talcão Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entregue em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. Para participar das nossas promoções, para concorrer a muitos prêmios. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Do RCN. Juntos! A gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas Lojas G. Lápis de cor sextavado Wave com 12 unidades, só R$ 3,99. Estojo adulto simples por R$ 11,99. Kit mochila de rodinhas Shark Attack ou Gels. Três peças de R$ 159,99 por R$ 119,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. A gigante do celular. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Com o MSCAP, seu sonho pode virar realidade. No MSCAP é mais fácil de ganhar. Aqui você conhece os ganhadores. Compre já o seu MSCAP no ponto de venda mais próximo. E se você conhece, e se você confia, neste domingo tem, no primeiro sorteio, R$ 11,000. No segundo, R$ 12,000. No terceiro, uma moto Honda. No Supergiro, R$ 30 prêmios de R$ 1,000. E no quarto sorteio, um HB20 mais R$ 30,000 de uma só vez. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Esse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros. 15 histórias de superação. 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas, uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana. Que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova. Que engajou nas redes sociais. E o mais importante. De doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos. Brinquedos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques. Que acreditou. Comprou nas empresas parceiras. Enviou vídeos. E mostrou que com persistência, paciência e humildade. Se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu. Que colaborou. Que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez. Ou se lutou. Lutou mas não conseguiu. Não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas. E se preparar. Para o nosso sétimo reality show. Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. A Dog Inbox Pet Center está chegando em Três Lagoas. Com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé 566. Esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora, www.petdoginbox.com.br Dog Inbox, seu supermercado animal. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. De volta com o TVC Agora desta sexta-feira. Gente, um levantamento divulgado pelo SUS mostrou que Mato Grosso do Sul, o rim, é o órgão mais transplantado em pacientes que aguardam por uma cirurgia desse tipo aqui no estado. Diversos fatores podem levar uma pessoa a precisar de um transplante, o que aumenta a demanda das doações do órgão. Confira na reportagem. Quando tinha 15 anos, Sérgio fez um tratamento de rins após descobrir, através de exames, algumas infecções no órgão. Anos depois, já adulto, em 2015, ele conta que descobriu que tinha uma doença renal crônica. Eu estava na empresa e na empresa eu estava sentindo falta de ar, cara. Falta de ar e tossindo. E eu fui para o ambulatório, né, para fazer um procedimento lá normal, para ver o que estava acontecendo. E nesse momento lá, a pressão já estava 22, cara. Já não queria baixar e pá, pá, pá. E eu, o médico vai daqui, acorda ali, coloca uns comprimidos, vai dar língua e nada e baixar. Aí nesse momento, eu lembro que foi numa sexta-feira. Aí na sexta-feira eu fui para o hospital auxiliadora. Fiquei lá em observação, já me deixaram internado. No sábado, no sábado de manhã, de manhãzinha, já era umas 5 horas da manhã, o médico chegou, o doutor Renato, e falou para mim, falou assim, se os rins parou, você vai ter que fazer mão de áries, aí você não fica preocupado, não, que é um tratamento isso aí. Se você seguir, você é um cara novo, você tem chance de se transplantar. No início, o Sérgio conta que ficou em choque com toda a situação. Mas, de acordo com o que foi fazendo o tratamento, a situação foi sendo esclarecida. Foram alguns anos até chegar o momento do transplante, e hoje ele tem uma vida nova. O meu irmão tentou transplantar o rinho dele para mim, né? Aí fizemos todo o procedimento lá em Rio Preto, e no último minuto lá, a médica reprovou, né? Ele falou, ele não tem condição de doar para você, achou uns probleminhas nele, né? E não teve chance de doar para mim. Naquele momento, a médica falou para mim, por que você não tenta um transplante, tenta entrar na fila de transplante, né? Eu falei, ah, vamos entrar, né? Porque eu não tinha outra chance, né? Falei, vamos entrar nessa fila. Graças a Deus, uns 25 dias que eu tinha entrado na fila, já saiu esse rins para mim em Rio Preto. Aí, hoje está fazendo, já faz 5 anos que eu sou transplantado, graças a Deus. Vida normal, só que a gente tem todos, a vida normal, pode dizer, né? A gente tem um todo procedimento para seguir. Eu vou em Rio Preto, em 3, 3 meses, tenho que fazer acompanhamento lá. Mas, assim, o transplante, hoje o transplante para mim é uma vida normal, né? Os rins se localizam na parte esquerda e direita da coluna vertebral, atrás das costelas. Geralmente, cada ser humano possui dois rins. Porém, há muitos casos de pessoas que convivem com apenas um. Mas isso não prejudica as funções regulares do corpo. Os rins são os responsáveis por filtrarem e regularem o sangue, eliminando toxinas e também produzindo a urina, além de garantirem o equilíbrio interno corporal. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, o SUS, o órgão é o mais transplantado no Brasil. Entre janeiro e setembro de 2023, das 4.514 cirurgias realizadas, cerca de 67% foram de rins. Estes números também refletem na média estadual. O rim foi o órgão mais transplantado no estado de Mato Grosso do Sul no ano de 2023. Das 203 cirurgias realizadas no ano anterior, o órgão representa 12% destes transplantes. O nefrologista Renato Pontelli detalha quais são as principais patologias que podem provocar o transplante. Para quem é o paciente que eu vou procurar o dano renal, a doença renal? Eu vou procurar nos públicos, nas pessoas que têm maior risco de doença renal, que são os hipertensos, os diabéticos e os idosos. Então, esse público é o que eu tenho que focar para tentar promover a educação, de cuidar das suas patologias e de estimular os colegas médicos, seja o médico generalista, o cardio, o endócrino, para pedir o exame chamado creatinina, que é um exame que a gente usa para calcular a função renal. Doenças autoimunes como lúpus, doenças congênitas, infecções de repetição, desenvolvimento de cálculos renais, doença de gota e até o excesso na automedicação podem causar malefícios aos rins, que, se não tratado, causa a desregulação no órgão. Em média, uma pessoa que recebe o transplante de rim consegue viver de forma saudável e por muito tempo, como explica o nefrologista. O transplantado de rim, o paciente que precisa de um transplante de rim, o paciente com doença renal crônica, ele vive por muito tempo, porque nós temos uma terapia de substituição da função renal muito efetiva, que é a hemodiálise. Então, hoje, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma cidade de Três Lagoas fazendo diálise no Brasil, para falar a verdade, um pouquinho a mais, já ultrapassou por volta de 130, 140 mil pessoas fazendo diálise no Brasil. E essas pessoas têm uma expectativa de vida muito alta, 10, 20 anos, dependendo da patologia, que machucou o rim delas, ou seja, patologia de base. Então, você tem bastante tempo para preparar esses pacientes para a realização de um transplante. Em contrapartida, apesar do número elevado de transplantes, o número de potenciais doadores de órgãos diminuiu em 10% no estado de Mato Grosso do Sul em 2023, de 179 caiu para 160. Mas, em nível estadual, este número teve um aumento de 5,6%, passando para 10.500 pessoas que se declaram como doadoras. A doação de órgãos pode salvar vidas, como orienta Renato. Todo mundo fala que quer ser doador, mas dificilmente uma pessoa deixa para a família essa orientação, se acontecer alguma coisa comigo, eu gostaria de ser doador. E, normalmente, esses momentos de doação são momentos muito críticos, muito dolorosos para a família. E, não é fácil você orientar esse tipo de coisa. Então, isso tem que partir, realmente, das pessoas, em geral, conversar sobre isso, falar para os familiares que gostariam de ser doadores. E, porque, realmente, vai... Geralmente, é uma situação muito complicada. A gente teve uma redução de doadores, principalmente pós a pandemia, onde houveram muitas perdas de familiares, tudo isso corrobora para essa estatística, digamos assim. Mas, a grande conversa e a orientação e a pessoa saber que isso existe e que isso vai ajudar muitas pessoas, já é o primeiro passo para a gente começar a aumentar a quantidade de doadores. Sete pacientes, seis laguenses, precisaram fazer o transplante de rins no ano de 2023. O procedimento não é realizado no município e, nesses casos, geralmente é feito em encaminhamento para a capital Campo Grande ou para a cidade de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. O Hospital Auxiliadora conta com uma equipe e um centro próprio de tratamento de diálise para pacientes com doenças renais crônicas. Atualmente, 108 pacientes estão em tratamento. Devido à alta demanda, o hospital deve abrir mais 10 novos leitos em março. E agora vamos falar de títulos de capitalização que todo mundo ama. Isso mesmo, MSCAP. Domingo, 9 da manhã, você acordando aí, deliciosamente, na sua cama, com aquela sorte. Para de invejar que eu estou chamando... Oh, pai do céu! Estou chamando, você acordando, belo e formoso. Aí você pega o seu título, seu título. Aí você, controle da TV, 13.1. Pronto. Vai estar lá o pessoal passando. E aí só vai anotando. Número pá, número pá. E aí você vai poder ganhar um HB20. Zero. Não é usado. É zero. Meu amigo, o tal do trem zero, até o cheiro é diferente. Não é, dona Mara? É coisa de louco. Confira. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Com o MSCAP, seu sonho pode virar realidade. No MSCAP é mais fácil de ganhar. Aqui você conhece os ganhadores. Compre já o seu MSCAP no ponto de venda mais próximo. E se você conhece, e se você confia, neste domingo tem, no primeiro sorteio, 11 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um HB20 mais 30 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Fala a verdade, né? Primeiro sorteio, 11 mil reais. Receba. Recebendo. Ô, mas gente, não pode falar nada, que o zóio gordo tá aqui de em cima. É por isso que eu não ganho. É, ganho. Você falou, receba. Primeiro prêmio, 11 mil reais. Segundo prêmio. Segundo prêmio. Doze mil. Ah, meu Deus do céu. Terceiro prêmio. Uma Honda CG. Ô. Mas gente do céu. Aí no quarto. O HB20. Já é mil. Mais 30 reais. 30 mil. 30 mil reais. Tá vendo? Você me atrapalha até isso. Já é mil. Gente, títulos de capitalização MSCAP é regional. Por isso é muito mais fácil de você ganhar. E sem falar que você comprando títulos de capitalização, você ainda ajuda o Hospital de Amor lá em Campo Grande de muita gente que tá precisando. Então, corre. Aí na esquina sua casa tem. Na padaria tem. Na borracharia também. Na mercearia. Com loja de conveniência. No centro, então, lotado de lojas que estão vendendo aí o título de capitalização MSCAP. Gente, vale a pena. Eu vou comprar. Eu vou ganhar. Mas não tô falando. Ô, meu pai do céu. Sorteio, nove da manhã, aqui, tá? Na sua TVCHD. Até domingo e boa sorte. Servidores aposentados do governo do estado do Mato Grosso do Sul realizam nesta sexta-feira uma panfletagem contra o percentual do desconto do salário deles. A Ana Cristina Santos tem mais informações. Eu converso agora com a Cidmara Lopes. Ela que é servidora pública do estado. E vai falar pra gente de uma manifestação que acontece nesta sexta-feira aqui em Três Lagoas. Cidmara, explica pra gente qual que é o objetivo dessa manifestação. Oi, eu sou aposentada do Tribunal de Justiça. E essas manifestações estão acontecendo. São reuniões de várias secretarias do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Dos servidores aposentados do estado. Em 2020, o servidor público dos antigos, até 1993, que se aposentaram, eles tinham isenção de aposentadoria do salário até o teto do salário. E a gente paga 14%, pagava 14% acima do que ultrapassava o teto, que hoje é R$ 7.800. E quando foi em 2020, com a pandemia, existia um artigo na Constituição Federal que dizia isso, que no caso de uma guerra, de uma pandemia, podia ser taxados os aposentados também. E na época modificou a Previdência, modificaram esse artigo da Constituição Federal e nós fomos taxados em 14% no salário. Quer dizer, eu contribuí durante 33 anos com 14%, 11%, 14%, e aposentei e vou continuar pagando. E assim estão todos os aposentados do estado. Antes desse decreto, vocês não pagavam os 14% quando se aposentavam? Até o teto do INSS, não. Porque o teto hoje é R$ 7.800. É que quem está em 1909, até 1993, quem se aposentava, se aposentava com salário integral. Então, tem pessoas que aposentam acima do teto. Então, até R$ 7.000, na época, R$ 7.000, na época que eu me aposentei era R$ 6.000, eu não pagava nada. O que ultrapassava o teto dos R$ 6.000, então eu pagava 14%. Mas tem pessoas que ganhavam R$ 5.000, R$ 4.000 e não pagavam nada. E hoje, então, são taxados a 14%. Só é isento quem ganha um salário mínimo. É isento. O restante é 11%, 14%. E o pior são os servidores aposentados por invalidez, que hoje se aposentam com 60% do salário. Quem é inválido, quem aposenta por doença. Aí, com esses 60%, menos a taxa do imposto de renda, mais os 14% da Previdência, nós somos taxados de praticamente quase 50%. São muitos os servidores aposentados do Estado? Olha, eu não tenho, nós só um bastante. Muitos aposentados por invalidez, e são muitos. De um modo geral? De um modo geral, nós somos todos. Eu não sei quantos mil que nós fomos aposentados, mas hoje em dia está sendo uma maioria, está sendo muito grande, porque ninguém mais está ficando como querendo trabalhar depois de 60 anos, porque a lei vai mudando, vai mudando, tem que pagar pedágio. Eu trabalhei 33 anos, e hoje eu tenho que contribuir com a Previdência. Essa é a nossa luta. Que se for, continue, volte ao que seja antes, contribui quem ultrapassa o teto, e até o teto, seria isento como é no INSS. Quem ganha o teto, 7.800, se se aposentar, não paga nada de contribuição. Oi, nesta sexta-feira vai acontecer essa manifestação lá na Vila Piloto, no sindicato? Isso, é a rua Taufique Farran, eu não sei o número, mas é no sindicato, no SINPOL, o Sindicato da Polícia Civil, e vai acontecer uma adesivação, porque nós somos um pessoal apolítico, não temos partido político, formamos um grupo de aposentados, é em todo o Estado, mas a maioria está em Campo Grande, então está tendo movimentação, dia 5 de fevereiro é a abertura da Assembleia Legislativa, dos trabalhos da Assembleia Legislativa, então às 8 horas começa a movimentação. Então está aí, marcado o direito do protesto. Isso aí. Tem que reivindicar mesmo. Israel Espírito, 11 mil reais. 12 mil reais. Uma moto, zero quilômetro. Um HB20, mais 30 mil reais. Você falou o quê? Receba. Tudo meu. O Mário Verdã. Já recebi. O Mário Verdã, se tem uma coisa que eu não consigo dar um passo pra frente, porque você fica me amarrando. Gente. Deixa eu ganhar. O Cleito vai vir aqui trazer a minha camiseta. Olha aí. Entendeu? Até ontem eu não sabia nem o que era títulos de capitalização o MESCAP. E agora está aí. Eu vou ganhar. Deixa eu te contar uma coisa. O ano passado, quando eu fui visitar a nossa equipe lá de Campo Grande da CBN, o MESCAP é assim, ó, bem pertinho. Eu passei lá, coloquei a mão no muro, assim, sabe, no portão. Eu falei, Senhor, eu sei que é da sua vontade. Eu já estou pronta. Entendeu? Eu falei, e Deus falou assim, ó, calma, está chegando. Eu fui lá em agosto. Não tem nenhum ano, então deve estar chegando. Pode ser agora, entendeu? Depois você fica, nossa, como que vocês são legais, né? Aham. Israel. Vai, vamos para o Facebook. Vamos? Vamos. Tem gente por lá mandando beijos e abraços? Como que é o nome daquela nova pessoa nova que chegou aqui? Onde? Ah, eu não vou lembrar agora, né, Israel? Era Mari, não era? Eu lembro que tem uma Mari. Eu lembro que tem uma Mari. Fala, Ivanilson! Cestou, Ivanilson. Ó, já destampa aquela uma aí. Chama o Israel Espíndola. Me chama. Não, eu vou tomar chá hoje. Hoje eu vou tomar um chazinho. Você vai tomar o quê? Chá. Não tá lindinha, chá de cevada não, gente. Tem? Ô, meu Deus do céu. Ô, Mari, velho, você tá achando que eu sou o quê? Você! Eu sou pai de família. Aham. E eu me responsável. Sim, isso é mesmo. Ó, ficou o teu preto, caiu. O que que é isso aqui, diretor? A gente, fazendo bagunça. Olha lá, vamos lá. Ivanilson. Aqui, ó. Olha, só no chapanhota. Sara Cristina, Sarinha, um beijo. Lilian. Pra você. Não acerca, a Lilian tá dizendo. Não acerca também, não vai cercar. O Alexandre Garcia, do Paranapungá. A Elis Santos também, pedindo uma ajuda. A Neuza Brambila. Bom dia, Mari Israel. Ótima sexta-feira, Deus abençoe sempre. Amém, Neuza, muito obrigada. A Carla Dayane. Bom dia, Mari, sua maravilhosa. Ótimo dia pra você. Adoro você, amor. Israel, bom dia. Está maravilhosamente elegante. Ótimo dia. Ai, Carlinha, não faça isso. Amiga, não faz isso aqui. Câmera 3, por favor. Olha isso aqui, que eu tenho que aguentar. Entendeu? Dá uma voltinha, vai. Elegante. Uma voltinha. Elegante. Com Y. Y no final, por favor. Não, onde não faz voltinha? Vai sim, pra gente ver seu look. Pronto. Vamos lá. Volta pra cá. Elegante 2, Analdino Renan, do bairro Santa Rita, ligadinho sempre. Ó, Analdino é novo aqui também. Analdino é novo. Valeu, hein? Ai, eu tenho até um abraço pra mandar. Agora ela lembrou de tudo. Agora ela lembrou. A Patrícia Barbosa. Ai, a Patrícia. Boa tarde, Mari. Israel. Gisela Silveira, saudades de vocês. Ela, que é a dona Patrícia, que é a Patrícia versus o... Como é o nome do marido dela? Patrícia... Não lembro. Mas era verdade. A página era dos dois. Dos dois. Um beijo pra vocês. É, sim. Boa tarde, Mari Israel. Gisela Silveira, Marques, saudades de vocês. Beijos. Ô, Gisela, um beijo. Ai, ai. Pra você também. A Patrícia lá do Jardim Flamboyant. Viu que é ela, assim, do Jardim Flamboyant. O Analdino falando. Ela já ganhou o prêmio aqui, já com a gente. É verdade, já mesmo. É. O Analdino falando, Mari Israel, estão de parabéns. Obrigada. Muito obrigada, Analdino. Muito obrigada mesmo. E obrigada por todos vocês que estão aqui nas nossas lives, aqui na Cultura TVC, no JP News, enfim. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Vocês são demais. De vocês, exatamente. Vamos pro intervalo? Com a mamarra? Ô, Isa. Ô, Isa. Lembram o sobrenome do Rafael? Agora ela quer ler o nome do Rafael. É porque ontem a Isa tava comigo e o Rafael tava trabalhando lá no grupo, cortando as nossas árvores, inclusive. Ó, Rafael Ferreira, do Vila Verde. Olha aí. Estava fazendo um trabalho excelente aqui no grupo RCN. Falou assim, eu te assisto todos os dias, você e o Israel. Manda um abraço pra mim. Então, abraço entregue. Não, 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 não. Não, 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 não. Rafael, pode mandar mensagem no WhatsApp, que eu quero ver. Ah. Quero ver que esse zóio que é terra de comer. Esse negócio que tava... Na nossa live. Por que que isso é com a mamar? Ai, tava passando live. Rapaz, eu passo na roupa, eu vou, olha assim, olha. É? Eu falei, não sei. É? É sim. É ou não é? É. Agora que a mãe... Ai, Mari. Era você. Olha, Rafael, grande abraço. Um abraço, Rafael. Obrigada pelo carinho e pela audiência, viu? Mais algum. Olha, parabéns pelo seu trabalho. É, ficou bom. Muito bom mesmo. Ótimo. Mais algum abraço? Sim, eu quero mandar um abraço também pra minha amiga Israel Espíndola. Ela vai mandar abraço pra todo mundo. Vai, Fih. Que tá aqui comigo de segunda sexta-feira, das 11h ao meio-dia e 45h, levando a informação pra você e também elegantíssimo. Fiu só? Vai. O tal do fim do mês, meu amigo, é um trem desesperador pra pessoa que não tá nem aí, que ela só vive hoje. Aí chega o fim do mês, fica nesse desespero. Mari, quanto é que você quer emprestado? Fala. Rápido intervalo, a gente volta já. Não deixou nem eu falar, tá vendo? TBC Agora Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora, www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Esse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros, 15 histórias de superação, 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana, que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova, que engajou nas redes sociais. E o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo, pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio, transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques. Que acreditou. Comprou nas empresas parceiras. Enviou vídeos. E mostrou que com persistência, paciência e humildade, se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu, que colaborou, que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez, ou se lutou, lutou, mas não conseguiu, não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show, Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Um novo endereço. Avenida Total do Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui e conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, o seu escritório, o seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. Um nome forte em tintas. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Com o MSCAP, seu sonho pode virar realidade. No MSCAP é mais fácil de ganhar. Aqui você conhece os ganhadores. Compre já o seu MSCAP no ponto de venda mais próximo. E se você conhece, e se você confia, neste domingo tem, no primeiro sorteio, 11 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um HB20 mais 30 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Atenção, três lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária, você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração, dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica, é só no Instituto Visão Solidária. TVC Agora. De volta com o TVC Agora, desta sexta-feira. Gente, o ano de 2024 é ano de eleições. Exatamente. E por conta disso, que o calendário esportivo das competições de várias modalidades serão antecipadas. Ontem eu conversei com o secretário Antônio Realino, que você confere agora. É, Israel, nós temos aqui um calendário a cumprir, um calendário anual, do primeiro semestre, segundo semestre. E devido a ser um ano atípico, esse ano de 2024, por conta das eleições municipais, a gente vai antecipar o nosso calendário e procurar, nesse primeiro semestre, a gente realizar a maioria das competições que está dentro do nosso cronograma, para que a gente possa ter um segundo semestre mais tranquilo, por conta das eleições municipais. Com isso, as escolinhas que a Prefeitura oferece, várias modalidades também ficam comprometidas? Ou não, a Sejuvel tomou esse cuidado e este ano vai funcionar normalmente? Não, sem dúvida, como você colocou, Israel, nós vamos, para nós, da Sejuvel, né, a prioridade é a base, é a meninada, é a garotada, então nós vamos continuar com os nossos projetos, né, esse mês de janeiro a gente deu férias para a maioria dos servidores, por conta das férias também escolares, etc e tal. Aí, a partir de fevereiro, início de fevereiro agora, a gente vai dar, continuar o trabalho, voltando os projetos, né, das escolinhas de base, a gente tem várias escolinhas, nós temos uma seleção de base, inclusive, que está jogando hoje, já está, durante essa semana, já foi para Lavínia, está tendo uma competição lá, uma Copa Sul-Americana, né, de base, né, de futebol de 14, de 16 anos, a equipe está indo até bem, né, vai praticamente se ganhar hoje, já está classificado para a semifinal que vai acontecer no sábado, enfim, a prioridade para nós é a base, então todos os projetos que a gente tem hoje na Sejuvel, nós só vamos adiantar nessas competições, que é como eu coloquei a Copa das Comunidades, nós já temos as inscrições, já foram abertas, nós temos 41 equipes, você vê, nós vamos ter aproximadamente mil atletas envolvidos só nessa competição da Copa das Comunidades, que é uma que reúne a maioria de número de atletas. Como temos também o Campeonato Amador, a gente já vai estartar, o Campeonato Varziano, o Campeonato de Base de 9 anos, Campeonato de 9, 13 e 17. E também não podemos esquecer dos nossos amigos aí da Velha Guarda, que é o 60 mais, nós vamos, esse ano é inédito, isso nós vamos estartar um campeonato veterano, é 60 anos mais, já temos várias equipes já que fizeram inscrições, e até me surpreendeu pelo número de equipes, então você vê, desde os 9 anos até os 60 a gente está mobilizado aqui, para poder, junto com os nossos colaboradores, para que a gente possa dar realmente um esporte de qualidade para toda a nossa população. Bom, a C. Juvel também tem a preocupação não só com futebol, mas outras modalidades, há exemplo disso, nós temos aqui o Campeonato de Karatê, temos o atletismo, que é muito forte, esses campeonatos também irão acontecer? Vai, Zé, como você colocou, nós temos no nosso calendário já oficial, na nossa programação e planejamento, uma parceria que já acontece todos os anos, nessa gestão do prefeito Tão de Guerreiro, que é a de Karatê, de Jiu-Jitsu, de luta de braço, natação, para você ter uma ideia de hidroginástica, nós estamos conseguindo, através dessa parceria que temos com a Universidade Federal, de hidroginástica e natação, mas estamos tentando mais dois horários, durante a semana, dois dias, para poder ampliar o número, que é as inscrições e a demanda é muito grande, como o atletismo, o Teres Lagos é destaque a nível nacional em relação ao atletismo, enfim, são várias modalidades que a gente está empenhado em realmente fazer o melhor, como o basquete, vai vir os jogos escolares também, a intenção do Governo do Estado é também de antecipar, até por conta das eleições também, através da Fundo Esporte, antecipar os jogos escolares, que acontecem todo ano, para que a gente possa realmente, dentro do possível, atender um calendário que vai ser apertado, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir entregar à população todas essas demandas que a gente tem em relação ao desporto do nosso município. Para a gente finalizar, falar agora do profissional, temos o nosso estádio aí, o Madrugadão, inclusive essa semana já saiu o nome da empresa que vai fazer aí essa modernização da iluminação pública, agora chama um fato de atenção, é porque o Madrugadão não pode receber jogos dos estaduais? Não, nós podemos, inclusive agora temos um Alvará, um licença, que é um certificado de vistoria do bombeiro, polícia militar, de obras também, mas a gente já está providenciando, tanto que Teres Lagos vai participar, nós temos a seleção de base que nós formamos aqui na Sejuvel, a gente vai participar do campeonato estadual, de sub-13 e sub-15. E o profissional, não é função da Sejuvel, lidar com o futebol profissional, eles estão, parece que, querendo entrar com a equipe aí, mas a gente, se for o caso, e eles baterem o martelo e que vão participar, a gente vai dar condições no estádio para que possa realmente estar apto a receber, não só os jogos, sediar aos jogos, como também torcedores, como fizemos no ano passado. A gente tem um certificado de vistoria válido até então. E a iluminação, o prefeito já fez o processo citatório, nós pedimos, e agora, por esses dias, a gente deve assinar o contrato, a empresa vencedora já está apta a fazer, e vamos colocar a iluminação de LED naquelas quatro torres para que a gente possa dar um maior conforto, inclusive, esses 60 a mais que a gente vai realizar esse campeonato de Master, poder, o pessoal de uma idade já avançada, poder jogar no período noturno, algumas competições, a gente, com as meninadas também, podemos fazer no período noturno. Eu tenho certeza que vai ficar, realmente, uma iluminação boa, porque são quatro torres, com todas elas com iluminação de LED. Sobre essas torres, essa iluminação, alguma data já prevista para iniciar, já que já está autorizada? Pois é, o pessoal da licitação a gente tem cobrado constantemente, já fez o processo, tem equipe vencedora, agora é o trâmite de assinar o contrato. Estão elaborando o contrato, assim que eu acredito que até a semana que vem já deve estar pronto esse contrato, a gente assinando, aí já é da ordem de serviço, o prefeito vai dar a ordem de serviço e a gente faz, até porque eu entendo que aquela troca ali de iluminação não é demorada, aquilo ali deve ser rápido para a empresa fazer. Tá certo. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Esse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros, 15 histórias de superação, 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas, uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana, que carregou emocionalmente os nossos heróis, em cada minuto de prova, que engajou nas redes sociais. E o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo, pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio, transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais, do que a garra do Silvano Marques, que acreditou, comprou nas empresas parceiras, enviou vídeos, e mostrou que com persistência, paciência e humildade, se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu, que colaborou, que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez, ou se lutou, lutou, mas não conseguiu, não tem problema não. Agora, é enxugar as lágrimas, e se preparar, para o nosso sétimo reality show, Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Com o MSCAP, seu sonho pode virar realidade. No MSCAP é mais fácil de ganhar. Aqui você conhece os ganhadores. Compre já o seu MSCAP no ponto de venda mais próximo. E se você conhece, e se você confia, neste domingo tem, no primeiro sorteio, onze mil. No segundo, doze mil. No terceiro, uma moto Honda. No Supergiro, trinta prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um HB20, mais trinta mil reais, de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos, e os melhores preços, em um só lugar. Garanta dez por cento de desconto, e frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês, na rua Doutor Munir Tomé, quinhentos e sessenta e seis, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora, www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. Passos calçados em Três Lagoas. Aqui tem tudo, 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 só falta você, variedade, preço bom, e prazo, meu amigo, é o melhor prazo da cidade, é o melhor prazo do Brasil, para você presentear, nesse final de ano. É ou não é, Lucas? É isso mesmo, galera, aqui na Passos você encontra o presente pra toda a família, vem presentear o papai, vem presentear a mamãe, tem produto pra todo mundo, vem pra Passos. João Carrato cento e sessenta, Passos calçados, passo a passo com você. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete, noventa e nove. Lenço umedecido, Mili Love & Care, dezenove e noventa e nove. Ômega 3, vinte e cinco e noventa e nove. Talco Anjinho, nove e noventa e nove. Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você já conhece o Frutas Lagoa? Fica na circular do cartão postal de Três Lagoas, a Lagoa Maior. Aberto todos os dias das quatro e meia da tarde às onze e meia da noite, com variados sabores de pastéis bem recheados e fritos na hora. O Frutas Lagoa tem ainda lanches, hot dogs, churrasco na baguete, tapiocas, wraps e até omelete. Acesse o site frutaslagoa.com e siga nas redes sociais arroba frutaslagoa. E o melhor, atende também pelo delivery. Peça no comporto da sua casa ou também para aquele lanche na empresa. Olá, pessoal! Hoje o TVC Shopping está aqui no Gingim Culinária Asiática, aqui no Shopping de Três Lagoas. Vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui? Bora! No Gingim, você encontra uma variedade de comidas asiáticas. Tem sushis, temak, sashimis e pratos quentes como yakisoba, soba e muito mais. E além do self-service, você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji, tem também camarão, ceviches e até vegetarianos. O Gingim Culinária Asiática fica aqui no Shopping de Três Lagoas e atende também delivery pelo aplicativo Apedidos e iFood. Venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gingim. Brasil Shopping Construção e Distribuição, construtora especializada em casas condominiais de médio e alto padrão, obras comerciais e barracão, vendas no atacado e varejo de cimento, cal e derivados. Atende revendas com preços especiais para construtoras. Parcelamentos em até 36 vezes no cartão. Financiamos sua construção pela Caixa Econômica em até 420 meses. Brasil Shopping, construção e distribuição, Avenida Filinto Miller, 3.469. Estamos de volta com o TVC Agora para agradecer a sua companhia da semana inteira aqui com a gente, seja na TVC HD Canal 13.1 ou também nas nossas lives. Muito bem. Agradeço você também por esta semana, agradeço também pelo final de semana que está chegando para a gente descansar, repor as energias, aproveite, sempre lembrando que é com moderação. Isso mesmo. Até na segunda-feira, tudo de volta. Um abraço. Se Deus quiser. Um forte beijo e até segunda-feira. Beijo. Tchau. Tchau. Apoio. Loja G. A gigante do seu lar. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na TVC HD. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Claro. No Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. TVC agora.